Confronto valendo liderança da Série Ouro no Ginásio da Neva. No primeiro tempo, Schaefer encontrou Luquinhas, 1x0 Cascavel em cima do Marreco. No tiro livre, Otanha superou Rafa Freitas, 2x0 Cascavel. No segundo tempo, Vacilo do Marreco e Jonathan Paravitinho fazer 3x0 para o time do Oeste. Na reta final, o Marreco conseguiu descontar com Meleca. Final de jogo, Cascavel 3, Marreco 1. O Cascavel passa o Marreco e assume a liderança do campeonato.